A Assembleia Nacional aprovou nesta quarta-feira, com 132 votos a favor, 30 contra e 2 abstenções, a Conta Geral do Estado, referente ao exercício financeiro de 2013. Apresentado pelo Ministro das Finanças, Armando Manuel, o texto final da proposta do Executivo teve voto contra da UNITA, da Casa CE e do PRS. Rebetida o Parlamento em outubro de 2014, a Conta Geral do Estado teve voto favorável do MPLA e abstenção da FENELA. O documento teve parecer favorável prévio do Tribunal de Contas, apesar de algumas recomendações, entre as quais maior rigor na observância nos procedimentos da Lei da Contratação Pública por parte de algumas províncias e setores. Durante os debates em que intervieram maioritariamente os deputados do MPLA, da UNITA e da Casa CE, foram questionadas pelo Presidente da bancada parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, em razões da Conta Geral do Estado não se fazer acompanhar pelo relatório de execução do Orçamento Geral do Estado. O deputado Diógenes de Oliveira, Presidente da 5ª Comissão da Assembleia Nacional, esclareceu sobre a questão que os relatórios de execução são trimestrais, razão pela qual são remetidos pelo titular do Poder Executivo ao Parlamento em três trimestres. Esses passos foram observados no exercício de 2013, ressaltou, tendo-se apegado ao número 1 da linha D do artigo 244 da Constituição, para fundamentar a sua intervenção. Um dos pontos que suscitou maiores debates das bancadas da oposição foi a não apresentação de dados referentes às empresas públicas de interesse estratégico, razão porque a UNITA, a Casa CE e o PRS solicitaram mais rigor na apresentação da Conta Geral de 2014.